Olha que lindo, o José acordou, ela tá doida pra entrar lá. Oh, meu Deus, olha. Olha, quem acordou? Quem acordou? Felicidade. E ele tem medo do au au? Você tem medo do au au, é? É? Olha o au au. Olha o au au. Fala, au au. Quer o au au? É a Julie. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Oi, Julie, vamos lá. A Julie gosta de pular. Gostou? Au au au, Julie. Julie, chama ela, chama. Julie, pega a jotinha. Julie, cadê a Julie? Cadê a Julie? Não sei se ele tá feliz ou se ele tá feliz. Eu não sei se ele tá gostando ou não. Acho que não. É o primeiro contato dele com o cachorrinho. É o primeiro contato dele. Eu acho que ele não tá gostando. Não gostou? Não gostou dele? É o au au. Olha só que lindinho. Olha o au, meu amor. Olha que lindo. Tô lá olhando pra ela. Ai, que olhar mais lindo. Olha só que bonitinha. Você não gostou? Olha só como ela é lindinha. Ela gosta de estar sentada assim. Ela vai e deita, ó. Coisa mais bonita é você. Julie, olha só como ela é linda. Eu vou pegar essa cachorra pra mim. Vamos rapitar ela. Vou rapitar ela. Viu, Edson? Não vou te devolver mais, não. Leva a sarinha. Deixa a Julie pra mim. A Julie e o José. Olha a banha saindo pra fora. Nossa Senhora. Medo do au au. Julie. Olha a banha saindo pra fora. Você gosta? É uma cachorrinha bonitinha. Estrelazinha porque o papai dela dá um banhinho. Estrelazinha. Um monte de produtos, gente. Ele tem um vídeo que ele mostra, sabe? Como é que ele faz. O que ele usa nela. Eu vou deixar o link do vídeo dele. Do canal dele aqui no box de informação. Pra vocês verem. Ele tem um canal que ele mostra, Julie, né? Ele não fez um vídeo como é que ele dá banho. Mas ele tem um vídeo de como é os produtos que ele usa. Tão cheirosinha, mas tão cheirosinha. Que eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Vocês que tem cachorrinho. Pra vocês verem os produtos que ele usa. Que ele usa nela. Nossa, parece um travesseirinho. Tão fofinho, tão gostosinho. E até melhor porque ela é quentinha. Ele cuida dela como cuidasse de um bebê, sabe? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau. E aí, carinha. E aí, o seu ódio. É o primeiro contato. Como é que é, Ricardo, José? Tudo bem, Julie? Tudo bem, Julie? Tudo bem, Julie? Julie? A carinha do José, meu Deus! Que bonitinho! Cadê a Julie? Cadê a Julie? Vem. Olha como ela é folgada, meu! Olha que folga! É folgada demais! Socorro, socorro! Tem um ursinho! Tem um ursinho! Um ursinho, gotoso, quentinho! Que eu acho que dorme a noite toda, né? Não dá trabalho, não acorda a noite. É quentinho, pode dormir do lado. É celosinho, né? Olha que passa a mãozinha, gotoso! Que gotoso! Bate dói, é assim, um carinho, um carinho! Primeiro contato! A Sarinha nunca teve medo da Julie! Eu acho que a Sarinha, ela viu a Julie quando a Sarinha era mais novinha, sabe? A Julie já tem um aninho, então eu fui... Quando eu tava grávida da Sarinha, eu ficava bastante com a Julie. E quando o José, eu tava ao lado do José, eu não fiquei com a Julie. Então não teve contato, que fofo! Bebeu boquinha, não, né? Bebeu boquinha, não, né? É, é. É. Cadê a Julie? Faz carinho na Julie. Faz carinho na Julie. Olha como ela é linda e folgada, ela gosta de ficar se olhando. Como ela é linda. Dá um abracinho na Julie, dá? Um abracinho, um abracinho assim, ó. Ih, que gotoso! Julie! Julie! O que que ela me faz, hein, peli? Ó, o José vai acordar a Sarinha. Acorda, Sarinha. Acorda, cadê a Sarinha? Cadê a Sarinha? Isso aí é... Acorda, Sarinha. Cadê a Sarinha? Cadê? Cadê a Sarinha, bebê? Acorda, Sara, acorda. Esse é o Ricardo. Ricardo, ela fala, jogando o que? Pra não acordar, princesa. Ó, princesa! Tchau! Tchau! Tchau!